Esta é uma ação rápida para enfrentar uma emboscada, mas as armas são falsas e o som de tiros vem de alto-falantes. Neste campo de treinamento internacional na região oeste de Cabul, jovens recrutas se preparam para virar a polícia afegã de amanhã. Infelizmente, a polícia até agora teve de lutar contra a insurgência e precisamos ajudá-la a desenvolver uma função mais tradicional, onde atui na proteção da população. Cerca de 50 policiais franceses lideram uma equipe de mentores estrangeiros que oferecem orientação aos instrutores afegãos. Agora que a missão de combate no país foi concluída, treinar a polícia e o exército local é a principal tarefa da França. Só que depois de uma série de ataques mortais aos treinadores estrangeiros, o medo e a desconfiança aumentaram. Alguns dos ataques foram cometidos por talibãs infiltrados, mas outros não têm explicação. De qualquer forma, estamos tomando cuidado para que sempre tenha um soldado protegendo outro, como um anjo da guarda. 51 soldados estrangeiros foram mortos por funcionários afegãos este ano. A OTAN atribui três quartos destes crimes a rancores, mal entendidos e diferenças culturais. Mas o tempo para treinar um exército nacional competente está acabando e as forças estão encontrando maneiras de trabalhar melhor em conjunto. Não há informação suficiente sobre a cultura dos conselheiros, mas os franceses respeitam a nossa. Durante o mês do Ramadã, por exemplo, eles não bebem água, álcool e nem fumam. A polícia francesa vai voltar para casa em março do ano que vem. Os colegas afegãos vão ter menos de dois anos para treinar milhares de novos recrutas antes que as tropas do país fiquem por conta própria. A expectativa é de que 150 mil policiais e 200 mil soldados garantam a segurança do território devastado pela guerra após 2014.